A partir de novembro de 2014, o IBRE passa a divulgar os resultados da sondagem do comércio com um ajustamento sazonal. Essa série era ainda curta, nos meses anteriores nós considerávamos que ela ainda precisava ser trabalhada, estudada a melhor forma de fazer esse ajuste, mas agora a pesquisa que começou em março de 2010, agora está com 4 anos e 9 meses, ela passa a ser divulgada. Esse primeiro resultado é um resultado desfavorável, ele retoma a tendência de queda da confiança do comércio que tem sido observada ao longo de todo o ano de 2014 e nós chegamos a novembro com o empresário, com o setor do comércio percebendo as vendas, o volume de vendas como fraco, em termos históricos é o pior novembro desde 2010 e principalmente um ponto que eu queria destacar em relação às expectativas. As expectativas para os próximos meses são muito desfavoráveis, é a primeira vez que nós chegamos a um novembro nessa sondagem desde 2010 em que há realmente uma queda muito forte do índice de expectativas. Na margem, entre outubro e novembro, essa queda de expectativas foi muito espalhada, aconteceu em oito de nove segmentos do varejo restrito e aconteceu também nos outros segmentos, exceto material de construção, que está com nível de confiança também muito baixo e na margem registrou alguma melhora. Mais notadamente, isso acontece em segmentos ligados às vendas do período natalino, ou seja, realmente o ano de 2014, em novembro, neste ano, o setor está bem menos otimista em relação à expectativa de aceleração de vendas para essa época do ano. E também no horizonte de seis meses, quer dizer, o setor, depois de ter passado por aquela fase de desaceleração de vendas com a Copa do Mundo, que afetou ali junho, julho, o setor experimentou uma aceleração, quando nós olhamos os dados do IBGE, em agosto e setembro. Essa aceleração foi insuficiente para fazer com que o varejo mais tradicional registrasse um crescimento de vendas, quando nós olhamos especificamente a pesquisa mensal de comércio do IBGE. Mas esse resultado trouxe um carregamento estatístico, inclusive, para o quarto trimestre, ou seja, o setor tem grandes chances de apresentar um resultado positivo em termos de volume de vendas no quarto trimestre. Isso daí foi captado, de alguma forma, com alguma melhora na percepção dos empresários depois daquela fase de junho e julho. Mas o que a sondagem está dizendo em relação ao setor é que aquilo dali foi passageiro, foi simplesmente uma devolução daquele período de diminuição de dias úteis, em que os eventos afetaram um pouco as vendas do comércio. E agora, nos próximos meses, o setor parece ter uma expectativa de que o volume de vendas vai continuar num ritmo fraco e sem uma... não há, na sinalização, para seis meses à frente, notícia favorável. O setor não espera uma virada nesse horizonte de tempo. Então, em síntese, nós continuamos nessa fase de desaceleração, iniciada já na virada de 2013 para 2014. O volume de vendas do comércio tradicional, o varejo restrito esse ano, deve ficar em torno de 2%, que é um número muito baixo. Desde 2004, que nós só observamos volumes, crescimentos muito altos, acima de 4% no volume de vendas do comércio varejista e, por enquanto, não há um sinal de reversão dessa tendência.